Paz e Deus irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, começando mais um vídeo para os irmãos, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui, meus irmãos, trazendo um assunto que não é sobre música, mas faz parte do nosso universo CCB E assim, eu acho importante, por isso eu vou abordar com os irmãos, esse assunto, foi algum comentário que alguns irmãos deixaram para mim Tanto na água comunidade, quanto nesse vídeo meu aqui, sobre perder liberdade, a pessoa que pecou, o que a gente conhece Na congregação, ouviu muito falar sobre pecado de morte E assim, então, abordar esse assunto, abordar também a diferença entre pecado, erro, pecado, fraqueza, falta Tem muita gente que tem essa certa dúvida, beleza meus irmãos? Eu falo aqui, gostaria muito de trazer conteúdos relacionados só à música, mas enfim, tem coisas que às vezes a gente tem que abordar É muito prazeroso para mim falar sobre música, trazer meus conteúdos de escolinha, sou instrutor, para você que não me conhece Tá chegando agora no canal, meu nome é Leandro Siqueira, sou músico, instrutor na congregação E é um prazer para mim, falar sobre música, tratar sobre música, né, ó, falando sobre Projeto Cordeirinho, apoio Projeto Cordeirinho Né, ó, vídeo aqui sobre a diferença entre música e no saco, avulso, gospel, tem vários conteúdos assim E tem outros que são do contexto do universo CCB ali, que às vezes eu sinto, digamos assim, né, o linguajar que a gente é acostumado a falar É, de trazer aí para os irmãos, né, enfim Mas vamos lá, irmãos, eu vou, né, no meu YouTube Studio Que é um aplicativo que, aqui, ó, alguns dos trabalhos aqui, ó Bastante hinos, bastante conteúdo sobre música, M.O.O. Bordei vários assuntos, tá, mas esses assuntos eu não consigo deixar para trás Então tem esse aplicativo aqui E tem esse aplicativo aqui, o YouTube Studio Que é para quem tem canal no YouTube Para poder, né, ver as suas métricas, né As suas analisadas estatísticas, né, do seu canal e tal E tem essa parte aqui Que é sobre os comentários, tá Eu, geralmente, irmãos, eu não apago o comentário de ninguém, tá Aqui tem os comentários publicados Aqui é os não respondidos, os irmãos podem ver que são muitos Eu não tenho conseguido responder a todos, peço perdão, né Não consigo responder a todos Agradeço a cada um que deixou um comentário aqui no canal Deixou, separou um tempo da sua vida aí Para deixar um comentário, seja apoiando, seja O que for Por mais que tenha, até discordando do que eu falei Pelo menos a pessoa se deu esse trabalho de escrever E expor a sua opinião Deus abençoe, né, cada um Perdão De tempo, às vezes, sentar e conseguir responder a todos E o próprio YouTube Ele depois disponibilizou isso aqui, ó Os retidos para análise Ele apaga a... São removidos depois de 60 dias, tá, irmãos? Então Tinha uns comentários aqui, até uns dias atrás Com insultos e palavrões Dos nossos irmãos, né Então Agora tem uns aqui, ó Tem até uns Uns conselhos aqui pra mim Olha, homem Esse O meu norival aqui, ó O dono do... Falando pra mim, né Tomar cuidado Coisa e tal Agradeço pela preocupação Peço que olhe a Deus pra mim também Tá? Mas o que eu quero ler Não é esses comentários hoje É esses daqui Os publicados, mas Os comentários Que eu já respondi Né? E... E é esse aqui Eu não sei porquê Lá na publicação Não tá aparecendo Mas aqui no YouTube No YouTube estúdio tá aparecendo O nosso irmão Helion Máximo, tá? Ele é um... Eu não sei se é inscrito do canal Mas sempre que eu trago algum Algum conteúdo aqui Ele tem... Ele sempre discorda, tá? Tipo um hater Né? Ele diz que é aqui de Curitiba Talia de coisa Então... O vídeo era esse, né Sobre quem perdoa a liberdade Quem pecou Tá sem tocar na igreja Então ele Deixou o comentário Eu sempre respondo, né Porque... São os comentários assim Às vezes que eu respondo São... Alguns comentários De alguns irmãos Que tem algum pensamento Que refletem Ao entendimento de muito Né? Boa parte da nossa imandade Então eu acho meio preocupante Esse tipo de comentário Eu sempre procuro Responder Então ele escreveu lá Por que crente Comete pecado de morte espiritual Porque é impossível Nascer duas vezes Na vida material E também na vida espiritual É impossível Nascer duas vezes E isto Paulo escreveu No capítulo 6 Aos hebreus Só não entende Os corações abomináveis Né? Em plural Dos críticos Que estão aí Para anular a graça salvadora A graça com o C.C. Dílho Em Manoel com dois S A graça salvadora De Jesus Cristo E enganar aqueles Que não sabem O que está fazendo Dentro da igreja Crer em um Deus Que não pode se ver É difícil Agora acreditar Em homens materialistas E perversos É muito fácil Pode ter certeza Então Ele está dizendo Na questão aqui O vídeo lá Era para quem Cometeu algum pecado De Sobre voltar A tocar na igreja Falei um pouco Sobre o projeto de resgate Quero deixar aqui claro Que eu Apoio Sou favorável Ao projeto de resgate Parece que aqui Na minha igreja Na minha comum Jardim Planta Santa Lúcia e Piraquara Os irmãos estão querendo Implantar o projeto de resgate Aqui na minha comum Até o irmão Alcir Alcir Zavata Esteve aqui Num culto aqui Presente Até vou ver se eu trago Esse vídeo aqui para os irmãos Eu não congreguei nesse dia Não tinha nem condição De congregar lá Porque não cabia mais ninguém Mas enfim Eu sou a favor do projeto de resgate Desde que seja um projeto Para resgatar almas E não para resgatar membros O que eu quero dizer Um trabalho que seja Para resgate das almas Aqueles que acham Que se perderam Com esse equívoco O tal do pecado de morte Que é um equívoco Enorme Trouxe muito prejuízo Pode ser que lá atrás O pensamento dos irmãos Era de uma irmandade Para se livrar disso daí Por causa do conselho De Jerusalém Essa afastada fornicação Na carne sufocada E tal Mas Lá não Fala nada de pecado de morte Beleza? Então quer dizer Que se eu comer Carne sufocada Ou comer sangue Já pequei diante de Deus Estou em pecado de morte É mais ou menos isso Então não É para se abster Não Procurar não Participar dessas coisas Não estou aqui Querendo defender o pecado Falar que Que adultério Fornicação Prostituição É coisa normal De modo algum Não é isso Tá meus irmãos? Mas Essa ideia De pecado de morte Que quem cometeu Uma adultério Uma fornicação Agora Não tem perdão Diante de Deus Isso trouxe muito prejuízo Muito prejuízo Esse prejuízo que eu falo Espiritual Gente que tinha A própria vida Famílias que foram destruídas Vidas que foram destruídas Por um equívoco doutrinário Tá bom meus irmãos? Ah irmão é sabidão então Você está falando que sabe mais Que os Não é que eu sou sabidão Mas as próprias escrituras Nos mostram O contrário disso Entendo Que lá pra trás O intento dos irmãos Era manter o povo Longe dessas coisas Mas Às vezes Eu tiro o sapo da culatra É a mesma coisa Do teu ensinamento lá Que músico Não podia ser músico profissional Quem tem aquele livrinho azul Que fala do histórico musical Lembra disso E hoje Nós temos músico profissional Na igreja Então quer dizer Eles queriam Até o meu Cláudio Moraes Um dia Num podcast No canal do irmão Ricardo Sander Falou que o intento dos irmãos lá atrás Era preservar Os irmãos Da humildade E tal Mas convenhamos Não tem nada a ver Isso daí Hoje a gente vê Mão de Javan Caetano Tem vídeo aqui falando sobre ele Aqui no canal E dando seu testemunho Encarregado regional Aqui em Curitiba Tem o irmão Márcio Rodrigues Domingo agora Assistir uma reunião técnica com ele Aqui na central de Ipiraquara Região Metropolitana de Curitiba Música profissional Toca na Orquestra Sinfônica do Paraná E usados por Deus E a simplicidade Não abandonou eles Então E vê que esse Essa doutrina Esse ensinamento antigo Era errado É Não para não falar errado Vou falar que era equivocado Beleza Então voltando a falar sobre o pecado de morte Então eu respondi para o nosso irmão Hélio Máximo Tá Paz Deus irmão E lá vamos lá de novo Por que que lá vamos lá de novo Porque ele sempre comenta Eu sempre respondo ele Tá mas vamos lá Primeiro lugar O livro de Hebreus Não se tem certeza Que tenha sido Paulo Quem escreveu Pode ver que não tem o autor Do livro de Hebreus Você vai lá Epístola aos Hebreus Não tem o nome do autor Alguns Alguns estudiosos Apontam para Paulo Um forte candidato A ser o autor do livro de Hebreus Outros Uma forte linha Apontam para Apolo Que era de Alexandria Alexandrina Então Outros Apontam Até para Priscila E Aquila Outros falam Que poderia ser Lucas Então tem vários candidatos Não se tem ao certo Quem possa ter sido O autor Do livro de Hebreus Tá bom Mas com certeza Era alguém Com muito conhecimento Bíblico Com muito Conhecimento Da parte de Deus E tá lá o registro Na epístola Aos Hebreus Então não tem certeza Que foi Paulo Quem escreveu Muitas teorias Apontam mais para Apolo Do que realmente para Paulo Mas mesmo aqueles Que apontam para Apolo Ainda tem algumas ressalvas ainda Tá Mas vamos lá É Vou continuar né Alguns apontam para Apolo Outra Essa parte Seis aos Hebreus Não fala de pecados sexuais Mas sim de apostasia É Seis aos Hebreus Beleza meus irmãos Eu vou ler aqui rapidinho Né Vamos ver se eu acho Aqui né Tô com uma bíblia aqui Apesar que eu tô com Tô com Ele falou de seis Né Por que ele escreveu Só não entende Seis aos Hebreus Deixa eu ver se eu acho Aqui Tô com uma bíblia online Aqui Tá Hebreus Capítulo seis Seis aos Hebreus Portanto Deixemos os ensinos Elementares a respeito de Cristo Avançamos para a maturidade Sem lançar novamente O fundamento do arrependimento Do ato Que conduz à morte Da fé em Deus Tá É que essa tradução aqui É diferente da nossa Então eu vou Eu vou ler na nossa tradução Que é João Feira de Almeida Pelo que deixando os rodimentos Da doutrina de Cristo Prossigamos até a perfeição Não lançando de novo O fundamento do arrependimento De obras mortas E de fé em Deus E da doutrina dos Batismos E da imposição das mãos E da ressurreição dos mortos E do dia do eterno E isto faremos Se Deus o permitir Porque é impossível Que os que já uma vez Foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes Do Espírito Santo Eu tô no capítulo No versículo 4 Eu falei Essa tradução aqui Desse aplicativo Tá diferente do nosso Então eu tô fazendo Leitura direto Na nossa Bíblia Na tradução João Feira de Almeida Porque é impossível Os que já uma vez Foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes Do Espírito Santo E provaram a boa palavra De Deus E as virtudes do século futuro E recaíram Seja outra vez renovados Para arrependimento Pois assim Quanto a eles De novo crucificaram O Filho de Deus Eu exponho Ao vitupério Porque a terra Que embebe a chuva Que muitas vezes Cai sobre ela Produz erva proveitosa Para aqueles que Por quem ela é lavrada Recebe a benção de Deus Tá Então nesse Contexto de Hebreus O autor aqui Tá falando Daqueles que apostataram Da fé Daqueles que Desviaram do caminho Não é a questão De cometer um pecado É a questão Daqueles que Abandonaram a fé Não daqueles Que cometeram pecado Tem muito crente Que acha que Depois que ele batiza Ele não peca mais Ele só comete erros E fraquezas Tá E não é verdade isso Irmãos Mesmo nós Depois de batizados Ainda assim Podemos vir A pecar Tá Então vamos lá Eu fiz essa Essa resposta Para o nosso irmão Outra Essa parte Seis dos Hebreus Não fala de pecados sexuais Mas sim de apostasia Daqueles que Abandonaram a fé Como diz Paulo Naufragaram a fé Abandonaram Não quiseram mais saber da fé Tá É difícil Né Você Conseguir É Fazer essa pessoa enxergar Voltar para o evangelho Voltar para Cristo Que ele Com as suas próprias Prolívia e espontânea Escolha Resolveu abandonar a fé Não quis mais Seguir a fé Então Aí é difícil Né Ele fez vão O sacrifício de Jesus na cruz Então Por isso que a apostasia É um pecado gravíssimo Né Diante de Deus Diante de Deus A apostasia A blasfêmia E o não perdão Pessoa que não dá Não Sabe Perdoar Ele não vai ser perdoado No último dia Ele não recebeu o evangelho Genuíno Não foi convertido Pessoa que não sabe Perdoar o seu irmão O seu próximo Ou até qualquer outra pessoa Ou que não sabe Perdoar o próximo Ele não vai alcançar perdão Tá Então esses três pecados A gente tem que tomar cuidado Tem gente lá dentro da igreja Lá Né Tudo certinho Nunca cometeu adultério Nunca fez um pecado gravíssimo Mas É Aparente Né Mas ele não tem Ele não sabe perdoar Ele não tem perdão no coração Então essa pessoa Né Tá ali só de fachada Dentro da igreja Né E Infelizmente no último dia Ele não vai receber perdão E não tem como você saber Quem é quem Né Só Deus vai saber Tá Mas vou continuar a leitura aqui Da resposta que eu dei pro nosso irmão É Você sabe O que é apostasia Né Não precisa explicar Porque a gente fica Eu já debati com ele Nas Várias outros comentários Aqui no canal Então Eu já não preciso explicar O que é apostasia Né A pessoa que abandona a fé Tá Outra coisa Se formos na espístola de Paulo Aos Gálatas Capítulo 5 Verso 19 Veremos que Não é só pecados sexuais Que temos que evitar Mas além da prostituição Né Prostituição Adultério Fornicação Tá tudo englobado No mesmo No mesmo contexto sexual Ainda tem Feitos Ainda tem Impurezas Né A lascivia Idolatria Tem muito crente na congregação Idólatra Pela instituição Né Saiu muitos que saíram da Da igreja católica E adoravam os santos Né Aqueles santos Todo mundo conhece A gente sabe que Até mesmo Maria Quando vieram para a congregação Só mudou o foco Aquela mesma Sentimento que ele sentia Nutria Por esses Né Santos Né Que não são dignos De adoração Né Maria A gente crê que era uma santa Tal Né Mulher usada por Deus O vaso escolhido por Deus Mas ela Nós não devemos adoração a ela Né Segundo nosso entendimento Mas muitos que saíram Da igreja católica Quando vieram para a congregação Mudaram seu foco Para a instituição Acho que a congregação é santa A obra Santíssima obra Imaculada Né Então Acabam Mesmo sem querer Cometendo a idolatria Eu tenho vídeo falando sobre isso aqui no canal Tá Então idolatria É abominação perante Deus Assim como Né O adultério e tal É um pecado Que está no mesmo patamar Do Da prostituição Do adultério Da fornicação É um pecado grave Tá Mas tem perdão? Tem Mas então a gente tem que evitar Porque tem gente que está lá dentro da igreja Né Com toda liberdade Mas é um tremendo Tremendo de um idólatra E isso A gente tem que tomar cuidado Né E sempre que vê alguém em idolatria Se procurar Né Se possível Abrir os olhos dessa pessoa Para que ela Não seja Né Atingida Por esse pecado da idolatria Feitiçaria Tem gente que acha que feitiçaria É só macumbeiro Pessoas de Né Umbanda Quimbanda Né Tem essa certa ideia Que feiticeiram Essas pessoas Não Tem crente lá dentro da igreja Que é feiticeiro Rogador de praga Né Então Temos que tomar cuidado Com a feitiçaria Com o que a gente fala Né Pena de Deus É pecado também Não é erro não É pecado Inimizades Tá Pessoas que Ficam de uma encrenca A torta de direito Então Né Vamos ver Que ele vai responder Aqui Vai falar que Só erros Não são pecados E tudo é pecado Porfias Essas Tretas Que nem diz aí No linguajar hoje em dia As tretas Porfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Heresias Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com a heresia A heresia é contra a palavra de Deus Contra a palavra A Bíblia é a palavra de Deus Invejas Homicídios Lembrando que Que Jesus falou sobre os homicidas Bebedices Glutonarias Até um irmão um dia No WhatsApp Me perguntou se beber é pecado Beber não é pecado Mas se embriagar é pecado Mesma coisa de Glutonaria Você comer alguma coisa É pecado? Não Mas a glutonaria Que é um apetite Desordenado Desenfreado É pecado Não é erro Tá irmãos? É pecado E tem gente lá dentro Que comete esse tipo de pecado E tá lá Tá no mesmo patamar Da prostituição Da fornicação Do adultério Tá irmãos? É E coisas semelhantes a estas E coisas semelhantes a estas Então Não adianta a gente falar de um E não falar de outros A quem fez Quem cometeu prostituição É Adultério Fornicação ali É Esse não merece perdão E os outros merecem? Não Tá tudo no mesmo patamar Beleza meus irmãos? Então é uma questão De a gente entender E interpretar a Bíblia Corretamente É Aí você vem me dizer Que Você vem dizer Que Quem pecou uma vez Já é o suficiente Para perder a salvação Então todos Que estiverem enquadrados Nessa passagem De 5 aos Gálatas Já pecaram de morte Lembrando que Todo pecado gera morte Então quem mentiu uma vez Já era Uma pergunta que eu fiz para ele Quem já teve ciúmes Emulações De alguém Também já era Também já cometeu Pecar de morte Quem comeu demais A glutonaria Quem bebeu demais Uma única vez Já pecou de morte Quem proferiu heresia Também Se for assim Nós temos alguns anciãs Lá do Brás Que já pecaram de morte Umas baitas heresias Mas não vou repetir Já falei bastante isso Aqui no canal Se for assim Vários cooperadores E anciãs Já pecaram de morte Pois temos visto Muitas heresias No supúlpito do CCB Tá bom meus irmãos E o que falar Sobre a idolatria Então O idólatra do CCB Já tem passagem garantida Para o inferno Para o fogo ardente As pessoas que idolatram Ou o ministério Ou o seu ídolo É a instituição Então Né E eu não estou aqui Defendendo o pecado Mas tem diferença Entre cometer um pecado E voltar a viver no pecado São coisas diferentes Irmãos A pessoa que Comete um pecado E ela se arrepende O Espírito Santo Não se afastou dele ainda Tá Agora se ele comete pecado E não se arrepende Ele volta A praticar o pecado E aquele pecado Passa a ser normal Para ele Esse Já apostou toda a fé Ele não Né Para ele O Espírito Santo Já se afastou dele Tá Então É nisso que a gente Tem que entender Uma coisa é a pessoa Cometeu um pecado Se arrependeu Né Ele O Espírito Santo Mostrou para ele Cara Isso que você fez É errado demais É um pecado grave Gravíssimo diante de Deus Né E a pessoa se arrependeu Né Então é uma coisa Continue escrevendo Para o nosso irmão Eu não estou aqui Defendendo o pecado Mas tem diferença Entre cometer o pecado E viver Ou voltar a viver Né Ou a praticar o pecado Não estou dizendo Que podemos agora Fornicar Adulterar Para se prostituir De forma alguma Estou dizendo Que um crente Que caiu em pecado Mas se arrependeu O Senhor nosso Deus Né Perdoa Pois no Evangelho de Lucas Capítulo 15 A parábola do filho pródigo Ele saiu da presença do pai Cometeu vários pecados Né No caso Ele gastou Todo o seu dinheiro Foi para a prostituição Né É E quando viu A sua situação Em que ele caiu Né Ele veio Ele veio o arrependimento O pai o perdoou Tá escrito lá Irmãos Tá Davi foi perdoado Do adultério Né O Bate-seba Ele adulterou Ainda mandou matar Mandou o Urias Para o fronte de guerra Na frente de linha Lá Para morrer E depois Para ele ficar Com a esposa De Urias Ficar com o Bate-seba Então ele Cometeu um pecado grande E Deus perdoou ele Tá irmãos Então tem relatos na Bíblia Falando sobre perdão De quem comete Tipo de pecado Não estou aqui falando Aprovando Falando que agora A gente vai Fique susto Você pode adulterar Pecar Que Deus vai te aceitar Numa boa Não é isso que eu estou falando Irmãos Senão daqui a pouco Todo mundo está Virado aí no cerceiro E falando que Deus não é Palhaço não Jesus Cristo não morreu de balde lá Isso a gente sabe Jesus Cristo não morreu em vão Estou falando daqueles que Por um deslize Alguma coisa Acabaram cometendo Porque o inimigo está aí Para isso Ele oferece o prato Porque ele quer ver o crente Aquele que é fiel a Deus Cair Para ele Poder acusar depois Então Nós temos Nós temos que lutar Contra a nossa própria carne As nossas concupiscências Nós temos que lutar Contra o nosso inimigo Que está aí para oferecer Vários Pratos Várias coisas Para fazer o crente cair E nós temos que lutar Contra o mundo Pois o mundo já é maligno Então Pode uma vez Ou alguma coisa Ou outra acontecer Pode isso acontecer Nós não queremos Que ninguém Caia Nesses pecados Para que as consequências Depois São realmente Desastrosas Um casamento Pode ser desfeito Uma família Pode ser desfeita Por causa de um pecado Assim Então as consequências São terríveis Vamos lá Eu acabei lendo A parábola Do filho pródigo Ele saiu da presa O pai E o Deus o perdoou Não sei se você já leu Essa passagem Então Eu não estou querendo Anular a graça salvadora De Jesus Cristo Que nem ele escreveu para mim Falou que eu estou querendo Anular Mas você está querendo Impor limites a ela Eu te garanto Que um pouquinho O bíblico já resolve Deus abençoe Vai vendo Né Agora você acredita Em almas materialistas Perversas Não sei se foi editado aqui Tá Não sei se ele editou Acho que ele editou A resposta Ele falou que eu estava Querendo anular A graça salvadora Tá Mas eu não estou querendo Anular não Mas a gente não pode Por limites É querer o homem Por limite O que Deus pode Ou não pode fazer Tá E ele me respondeu Meu amigo Você Eles não chamam de irmão Infelizmente Você não entendeu Não tem nenhum entendimento bíblico Abriu um canal na internet Só para perverter a palavra de Deus Como se eu estivesse Perverter a palavra de Deus Mas tudo bem Chegando a ponto de negar Que seis de hebreus Não foi Paulo que escreveu Estou falando que Estou afirmando que Não se tem a certeza Que foi Paulo que escreveu Mas tudo bem Isso não vem ao caso Vamos lá Eu não estou anulando o capítulo Falando que aquilo Que está escrito no capítulo seis Não é verídico O que está no livro de hebreus O que está na bíblia É toda a palavra de Deus No caso cinco Tudo que está escrito lá É a palavra de Deus Tudo que está registrado lá É a palavra de Deus A gente só não tem certeza De quem escreveu o livro de hebreus Não tem o autor Tá Mas Escrito lá É a palavra de Deus Tá bom meus irmãos Então vamos lá Chegando ao ponto de negar Não foi Paulo que escreveu No capítulo bíblico Só para proteger a visão pecaminosa Enganadora dos teólogos profissionais Então Eu nem vou comentar isso aqui Nada a ver Mas vamos lá Eu mais lamentava ainda Que você ainda não sabe Diferenciar pecados de erros É um equívoco Que tem acontecido muito Na congregação E depois que saiu Um ensinamento lá Que não era Nas orações Na igreja Não era para pedir mais perdão Pelos pecados Era para pedir perdão Pelos erros Porque Depois que Fomos convertidos Não temos mais pecado Isso é um erro Isso é um erro Tá irmãos Então nós estamos cometendo um erro Falar que o crente Não tem pecado Isso é um erro Agora cometer qualquer um Daqueles descritos No livro de Gálatas Lá é pecado Beleza meus irmãos Todo pecado é um erro Todo pecado é um erro A palavra Pecado A etimologia da palavra Pecado Significado Significa errar o alvo Errar o alvo Então Todo pecado é um erro E os irmãos Fazem essa Diferenciação Entre erros e pecados Que o crente Depois de batizado Não tem mais pecado Só tem erro Isso é um erro Isso é um erro Dizer que o crente Não tem pecado Isso é um erro Tá Mas vamos lá O mais lamentável Ainda que você não sabe Diferenciar pecado e erro Você pelo menos Deveria crer Nas palavras de Jesus Cristo Quando Nicodemos Um doutor da lei Teólogo judeu Ele é contra a teologia Que Deus livre Mas se não fosse teologia O teólogo O trabalho deles Nós não teríamos A Bíblia em nossas mãos E o nosso cenário É um trabalho teológico Os hinos São embasados Dentro da teologia Já falei Abordei sobre esse assunto Em outros vídeos Aqui do canal Os irmãos vão ver Então o nosso cenário É um trabalho teológico Todos os hinos São embasados Em pontos teológicos Então não tem como Desfazer Ou desacreditar Ou Não queria assumir A importância Do trabalho teológico Mas vamos lá Então ele falou Do Nicodemos Um doutor da lei Teólogo judeu Foi ter com Jesus A noite Para se proteger E não perder A sua posição social Qual foi a pergunta Fundamental Que confundia a cabeça Do sabe tudo Que tenho que fazer Para alcançar a vida eterna A resposta Você tem que nascer de novo Como assim Poder eu tornar Entrar no vento Da minha mãe E nascer de novo Não Nicodemos Aquele que não nascer Da água e do espírito Não poderá entrar No reino de Deus Quem nasce da carne É carne Mas quem nasce do espírito É como o vento Ninguém sabe de onde vem Nem sabe por onde vai E como faz o vento Portanto Esse capítulo destrói Completo tudo aquilo Que a teologia prega Que o homem estudando a Bíblia É suficiente para entender Alcançar a salvação Sendo que Jesus afirmou Que eu não estou conseguindo ver Esse ponto que ele trouxe No assunto que a gente estava falando Entendeu irmãos? Então ele pegou um outro ponto Estava falando De salvação Ali De conversão E agora nós estávamos falando Da pessoa que já era batizada Então ele Tá? Mas vamos lá Portanto esse capítulo destrói Completo tudo aquilo Que a teologia prega Que o homem estudando a Bíblia É suficiente para entender Alcançar a salvação Não A salvação só se alcança Pela fé em Jesus Cristo Tá bom? E a fé Vem pelo ouvir E pelo ouvir A palavra de Deus Se a pessoa não tem Conhecimento Da Bíblia Como que ele vai Pregar o Evangelho E como que a pessoa Vai alcançar a fé Em Jesus Cristo Se não for Através da palavra de Deus Por isso o estudo É bem-vindo Tá? Antigamente na congregação Antes de 1960 Tinha estudo bíblico Tá? Tinha EBD Escola Bíblica Dominical Depois que os irmãos tiraram E depois que a gente começou A ver esses erros doutrinários Aí Infelizmente Tá? Portanto esse capítulo O homem estudando a Bíblia É suficiente para entender Alcançar a salvação Sendo que Jesus afirmou Que a vida eterna É uma dada por Deus E não é mérito De homens carnais Que busca a posição econômica De alcançar galardão Aqui na terra Bem por certo Você conhece a verdade Mas você não está satisfeito De servir a Deus Em espírito de verdade Então ele está falando Que quem busca Conhecimento Estudar a Bíblia Está errado É isso que ele está falando Tá? Então Mas você Não está satisfeito De servir a Deus Em espírito de verdade Senta assim Seu desejo Que no futuro Você desça do seu pedestal E na humildade Dê muitos frutos E com isso O mundo toca a salvação Portanto e medo Do seu bom testemunho Abraço desde Curitiba A gente não sabe saudar Com a paz de Deus Tá bom? Deus abençoe O nosso irmão Hélio aqui Tá irmãos? Mas o que ele falou aqui Não conseguiu rebater O que eu falei Ele não explicou Não entrou em 15 de Lucas Ele não entrou em 5 de Gálatas Tá? Ele não trouxe nenhum Que refutasse O que eu disse lá Beleza meus irmãos? A salvação é só por Jesus Cristo A salvação é pela fé E para que E a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Então Por isso que todos nós A gente tinha o costume de achar Que quem tem que conhecer a Bíblia É só o cooperador e ancião Diácono Todos nós temos que conhecer a Bíblia Nós não sabemos quando Uma pessoa vai Falar conosco Sobre A salvação Sobre o Evangelho Alguma coisa E a gente vai ter A gente tem que estar preparado Para responder Então Todos nós É um compromisso Do crente Conhecer as escrituras Conhecer mesmo Conhecer mesmo Em outro comentário Aqui eu vou entrar No assunto Sobre estudar a Bíblia Tá bom meus irmãos? É sobre o Simão Jones Aqui também Quem morreu foi Jesus Cristo Para a salvação Da nossa alma Ele mesmo disse Vai e não peques mais Quem tinha azeite Entrou para a glória de Deus Quem estava sem azeite Não se salvou E fim de papo Não tem meio termo Então ele pegou um texto Fora do contexto Falou sobre a passagem A parábola das dez virgens Cinco loucas e cinco prudentes Tá bom meus irmãos? Mas ali Eram daquelas pessoas Que morreram Guardando A fé Né? E a doutrina E os mandamentos de Jesus As cinco virgens prudentes E aquelas que Não guardaram Tá? Que eram só Pelos religiosos Mas não guardaram É... Esses foram Para a sepultura Com as suas lâmpadas vazias E isso vai ter muito No nosso meio Infelizmente irmãos Esse trabalho que eu faço É um alerta irmãos Eu não estou querendo que Ensinar Mostrar que o seu mais sabe Tudo que ninguém não Tá bom? Mas é para a gente alertar irmãos Até falei para o Simão Jonas Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia Nós não podemos pegar uma pessoa Que cometeu um adultério Uma fornicação E acabar de jogar no inferno Isso não é misericórdia Quem somos nós Para julgar essa pessoa Então Essa parte que ele falou aqui Jesus Cristo recomendava Vai no pex mais Para outro Ele falava A tua fé te salvou Mas isso não quer dizer Então O que a gente tem que vigiar Agora dizer que uma pessoa Que cometeu o pecado Uma vez Não vou dizer que mais Mas a pessoa fez um Mais do que uma vez Também Aí a pessoa está brincando Com Deus também Eu forniquei hoje Agora Deus me perdoa Aí vou lá fornico de novo Não, não Aí você está brincando com a sorte Isso não está certo De forma alguma Você não tem conversão nenhuma Você nunca foi convertido Se você pensa assim Então Eu estou falando de arrependimento De alma O que é um arrependimento de alma? Quando você lembra Que você fez Que ele te entristece Te traz uma Aquele nó na garganta Aquele repúdio de você mesmo Então Essa pessoa está arrependida de verdade E Deus perdoa ela Mas eu vou voltar agora Em outro comentário aqui Que é desse irmão Jonas Que foi no vídeo mesmo Ele entrou no vídeo Ele deixou um comentário Outro irmão também comentou E assim Então esses comentários Dos nossos irmãos Tanto do irmão Hélio Quanto do irmão Jonas E do nosso irmão Jorge Que no final os irmãos vão ver Reflete muito do que Tem acontecido na congregação Tá irmãos? Eu sinto ter que se entender Estou falando devagar Para os irmãos entenderem Tá irmãos? Nós que estamos ali Não é porque Nós não cometemos adultério Quem é solteiro Não fornicou Que somos melhores do que Eu já ouvi falar Sobre o projeto de resgate Alguém falou assim Para mim Eu não acho certo Você vai encher a igreja De pecador Como se nós não fôssemos pecadores A diferença De um crente que peca E de um ímpio É que o ímpio Comete o pecado Sabendo que é pecado E não tem arrependimento A diferença de um crente Que ele pode vir a pecar Ele pode vir a pecar Eu não estou falando Que é para a gente Agora estar liberado o pecado Não, de forma alguma Deus nos livre disso Mas ele pode vir a pecar Porém O Espírito Santo Vai indicar para nós Que nós cometemos o pecado Vai vir sobre nós O arrependimento E Jesus Cristo Pelo seu infinito amor Pela sua graça salvadora Ele pode nos perdoar Ele vai nos perdoar Claro que tem um outro vídeo Que eu quero trazer aqui Falando sobre a hipergraça Pessoas que querem Partipular da libertinagem Aí não tem arrependimento não Não tem arrependimento Não tem Não se enquadra nisso Que eu estou falando aqui Estou falando de pessoas Arrependidas De verdade Que buscam a salvação E não status Ou voltar a tocar Se a pessoa tiver A pessoa era música Cometeu um adultério Uma fornicação Ele só está pensando Em voltar a tocar Ele nem é arrependido Ele não está Ele nem convertido Ele não foi Ele só quer voltar a tocar na igreja Tanto faz como tanto fez Ele vai estar tocando Ou ficar sem tocar Não vai fazer diferença nenhuma Estou falando sobre arrependimento Sobre salvação Essa que tem que ser A nossa preocupação Sobre voltar a tocar na igreja Isso é outro esquema Esse é outro papo Tanto que eu abordei Esse assunto naquele vídeo Que é o que os irmãos comentaram aqui Então vamos lá É tão simples O comentário do nosso irmão Jonas Só ler a Bíblia Jesus disse Mulher prostituta Vai não peques mais Então batizou Não peca mais Aquele que é de Deus Pode até errar Mas não peca Então essa é uma ideia Que está instalada no nosso meio Que quem batizou Pode até errar Mas não peca Então o que eu trouxe aqui pra ele Eu ia mostrar A Bíblia online Que eu trouxe lá Mas a tradução é diferente Ou a versão é diferente Eu vou ler aqui Na minha Bíblia mesmo E os irmãos Acompanhe Vamos lá A paz de Deus Irmão Jonas Não é porque fomos salvos Por Cristo Jesus Que já estamos livres do pecado Pois nós estamos no tabernáculo de carne Né irmãos Na primeira epístola de João Capítulo 1 Verso 8 Diz Eu vou lá Pegar minha Bíblia Minha Bíblia de estudo aqui Está toda rabiscadinha Tem gente que não gosta de rabiscar a Bíblia Mas isso faz parte Tá irmãos Capítulo 1 Verso 8 Está escrito assim no título do texto A confissão dos pecados E o perdão por Cristo Tá Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não pecamos Fazemos-no mentiroso E sua palavra não está em nós Tá Esse é o verso 10 Aí começa o capítulo 2 Meus filhinhos Essas coisas Eu vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O justo Ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos pecados Mas também Pelos de todo o mundo Tá Eu acabei não colocando Essa continuação Que é o capítulo 2 Verso 1 e 2 Tá Então Escreva João falando Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevos Para que não pequeis Tá E se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O justo Então essa carta Esse epístolo De João Ele está falando Com quem é crente Ele não está falando Com quem ainda não conheceu Jesus Com quem ainda não se arrependeu Dos seus pecados Ele está falando com o crente já Pessoa que já tem conhecimento Do evangelho Um convertido Mas que por infelicidade Acabou cometendo algum pecado Então Se dissermos que não pecamos Fazemos Deus mentiroso Tá bom meus irmãos Então É que nem Faço As palavras do irmão Jonas Faço as minhas É tão simples É só ler a Bíblia Tá meus irmãos Tá Então vamos lá É Aí continuei escrevendo aqui Essa passagem é escrita Para quem já foi convertido E nos mostra Que precisamos sempre vigiar Para não pecar Mas que estamos sim Sujeitos a pecar E sempre pedir perdão Por nossos pecados Pois ele sempre estará pronto A nos reconciliar com Deus Agora sim O crente Peca Né Ou o crente pecar Pode vir a acontecer Mas viver no pecado A prática do pecado Ou seja Viver na prática do pecado É o sinal que Este nunca foi convertido Tá Ele peca Se arrepende É uma coisa Agora o cara Peca Diz que se arrepende Peca Peca Ele nunca foi convertido São duas coisas diferentes Então meu irmão Devemos parar de dizer Que não temos mais pecados Mas só erros Isso é tapar o sol com a peneira Quem proferir uma mentira Ou uma injúria Contra alguém Esse tal Peca diante de Deus Deu marido em 5 de Gálatas Verso 19 em diante Verás que não é só prostituição Adultero e fornicação Que são pecados Deus te abençoe sempre Vai vendo Ele me respondeu Pecado de morte É a fornicação É a mentira Rouba, assassinato E etc, etc Mas a Bíblia está escrita Sem muita conversa Muitos serão chamados E poucos escolhidos É simples assim Então meu irmão pegou Outro texto Que estava falando de um outro contexto Inseriu em nossa conversa Que estavam falando de outra coisa Daí não tem nada a ver Errado, irmão Jonas Na Bíblia está escrito Pecado para a morte Os irmãos podem ver Que uma palavrinha muda Todo o sentido Lá em João Está falando Em pecados para a morte E os irmãos Chamam esses pecados De fornicação do telo Essas coisas Essas coisas de cuínio sexual De pecados de morte Quando eu falo de morte Eu já estou dando a sentença Estou sentenciando Que aquela pessoa Já não tem mais salvação Então Na Bíblia está escrito Para a morte Que pode te levar à morte E não de morte Quando eu falo que dê Já é sentença E para É um contexto Que pode levar À morte espiritual Ele pode levar Porém Onde está escrito Pecados para a morte Não está falando De pecado de cuínio sexual Tá, meus irmãos É que nem o João Mônjones falou É só ler a Bíblia, irmãos Então vamos lá Na Bíblia está escrito Pecado para a morte Está na Epístola de João Capítulo 5 Verso 16 e diante Epístola de João Capítulo 5 Verso 16 Em diante Eu vou ler para os irmãos Aqui A eficácia de oração Se alguém vir Pecar ao seu irmão Pecado que não é para a morte Orará E Deus dará vida Para aqueles Que não pecaram para a morte Não pecarem para a morte Há pecados para a morte Há pecado para a morte E por esse não digo que ore Toda iniquidade é pecado E há pecado Que não é para a morte Mas é Aí Ele não deixa bem claro Ele não dá o nome aos bois Mas se a gente tem que ler Daí Voltar todo o livro A gente vê todos os capítulos Ele está falando de fé De fé De fé Então a pessoa que abandona a fé No caso de novo Falando sobre apostasia É um pecado para a morte Que pode gerar a morte espiritual Beleza meus irmãos E a pessoa às vezes Está entrando em apostasia E não está nem percebendo Por isso que o pecado Passa a não ter mais problema Ele começa a praticar o pecado E não se arrepende mais E quando não tiver arrependimento Aí Aquele pecado se torna Um pecado para a morte Por esse não digo que orem É essa a recomendação De João E ele termina o capítulo 5 Dizendo Filhinhos Guardai-vos dos ídolos Ou seja Fugir da idolatria Que também Nós temos que ter a fé Na verdade Na verdade De Jesus Cristo Tudo que estiver escrito Na Bíblia Nós temos que ter fé Por isso que devemos Conhecer a Bíblia Por isso que devemos Estudar a Bíblia Recomendação Para o próprio Jesus Cristo Estudar a Bíblia Próprio Jesus Cristo Os irmãos pesquisem Isso aí Jesus Cristo falou Para estudar Mas não foi com essa palavra Que ele falou Mas é recomendação De Jesus Cristo Guardar E tem nela A vida eterna Essas escrituras Que de mim testificam Então Nós devemos sim Se aplicar Nesses estudos Para não chegar Nesses equívocos A idolatria É a fé Naquilo que não é verdade Naquilo Que é engano Naquilo que é engodo Então a pessoa Está se afastando Da verdade Está indo para um pecado Para a morte É um pecado Que pode te levar A morte espiritual Não é sentença ainda Se tivesse escrito De morte Aí é sentença Mas é para Tem Tudo esses É os detalhes Que faz a coisa Ficar diferente ou não É uma coisa Daquela palavra Venha contendo No primeiro tópico Do ponto de doutrina Mudou todo o sentido Por isso que deu Tiveram que fazer Até carta Para tentar explicar Aquele contendo E não explicaram Aquele contendo Continuo falando Para os irmãos do ministério Que tem que tirar Aquele contendo O mais rápido possível Mas tudo bem Então vamos lá Na epístola de João Capítulo 5 Verso 16 e diante Ela fala sobre apostasia Está subentendido no texto Não está explícito Mas está subentendido Você tem que ler Todo o contexto Para entender isso aí Na epístola de João Na epístola João deixa Falta uma vírgula Na epístola João deixa claro A fé em Jesus Cristo E quem está fora Dessa fé Está em idolatria Que é a abominação Dia de Deus E por isso Essa pessoa Comete apostasia Ao qual é um pecado Para a morte Pois sem a fé Juninho em Jesus Cristo Que é o caminho A verdade e a vida Ninguém será salvo Por isso Pecado para a morte Pode conferir no texto Que não tem nada Que aponte para pecados sexuais Como o pecado de morte Só quero lembrar Se considerando mais santos Por guardar a lei E não se manchar Com os pecadores Pois para eles Todos que não eram Como eles Que guardavam toda a lei Eram pecadores indignos E tem muito disso Nosso mesmo Esse tipo de coisa Quem cometeu pecado de morte Quem não cometeu pecado de morte Faz uma diferenciação Acaba criando em nós O grupo Dos bons E o grupo dos ruins Se é que os irmãos Me entendem Fazendo acepção de pessoas Isso não é misericórdia Irmãos Mas vamos lá Sobre o 22 de Mateus Que é o texto que ele citou Lá Verso 14 Aí ele fala Dos que rejeitam O chamado do Senhor Pois as boas novas Do evangelho de Cristo Devem ser pregadas a todos Para que ninguém Fique por inocente Diante de Deus Mas não serão todos Que aceitarão o chamado de Deus Por isso Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Espero que o irmão entenda E os abençoe Mas ele continua respondendo Adúlteros É o que não vão Não vou discutir com você Porque é por causa De pessoas como você Que a igreja A obra de Deus Está se acabando São os crentes modinhas Acabando com a doutrina Mas dê uma lida Em Apocalipse E veja quem estará de fora Quando Cristo voltar Ninguém é perfeito Todos somos errantes Mas tenho certeza Que Cristo não morreu E vão pregar na cruz Então Ele está se ejatando Melhor do que quem Cometeu um pecado de adultério Mais uma vez Não estou defendendo pecado Estou defendendo adultério Estou defendendo fornicação Mas não é porque Eu não cometi esse tipo de pecado Que eu sou melhor do que esses De forma alguma Você meu irmão Que porventura Vem assistir esse vídeo Se infelizmente Você cometeu um desse pecado Saiba que Deus te ama E Ele pode te perdoar Só que basta você Buscar arrependimento Se reconciliar com Ele Jesus Cristo Tem poder para te libertar Te fazer Puro novamente Para servir O sangue dele Ele não tem poder limitado A salvação dele é ilimitada Basta o homem recorrer a Deus Agora aquele que rejeita Esse não tem Mais expiação por ele Pois ele rejeitou A salvação em Cristo Tá bom meus irmãos? Então Eu Respondi O nosso irmão Jonas Ô meu irmão Ora a Deus por mim Já que ele falou que sou eu Mas tudo bem Mas eu sinto ter que falar Te falar Mas a CCB E qualquer outra denominação religiosa Jamais poderá ser A obra de Deus Eu vejo muitos irmãos Principalmente de ministério Falando Oremos a Deus Por a obra de Deus Lutemos pelo bem Da obra de Deus Falando que a instituição religiosa É a obra de Deus Eu já vi alguns cooperadores Falando a santíssima obra de Deus Congregação Não é a obra de Deus O próprio Jesus Cristo Falou o que é a obra de Deus É crer naquele que Deus enviou Crer no Senhor Jesus A obra que ele fez na cruz É a obra de Deus A obra que o homem Não poderia fazer Tá É Eu levei um certo tempo Para entender isso A obra de Deus Foi sacrifício de Jesus Cristo Na cruz É um atributo único Exclusivo de Jesus Pois só ele pode fazer A obra de Deus Pois nenhum homem Conseguiria fazer Por isso A obra de Deus Tá irmãos? Voltando a falar Sobre os adúlteros Eu quero deixar claro Nunca tive relação sexual Antes do casamento E nem fora do casamento Mas isso não me torna melhor Que uma pessoa Que tenha caído nesse pecado Ah irmãos Nós temos que pôr isso aí na cabeça Tá Eu posso não ter cometido adúltero Mas eu menti Eu sou pecador tanto quanto ele Né E Jesus Cristo falou lá também Eu não preciso me deitar Com uma mulher Para cometer adúltero Só De desejar ela De cobiçar a mulher Eu já estou cometendo adúltero E os irmãos não entendem isso Então Mas os irmãos querem deixar O grupo daqueles que Que fizerem isso aqui Não Tem Misericórdia Eles que dizem Para Deus Para Jesus Cristo Que Jesus Cristo pode Ou não me perdoar Tá errado Tá errado E os próprios irmãos do ministério Já reconheceram esse erro O problema é que eles não falam Abertamente Que estavam equivocados Tá Eu vou mostrar dois trechos De uns vídeos aqui Que eu recortei Vou mostrar para os irmãos Para os irmãos ver Um é do irmão Salvador do Bueno Falando sobre Esse equívoco Do pecado de morte E o outro é do irmão Cláudio Marsola Também falando sobre isso Agora vamos lá Voltando a falar sobre a dúvida Eu quero deixar claro Que nunca tive relação sexual Antes Na mesma cidade Deus me guardou Não foi mérito Nem força Minha Oferta Não faltou Mas o Senhor guardou Durante o casamento Também não faltou oferta Não foi força minha Não foi mérito meu Mas foi Jesus Cristo Que nos guardou Então eu não tenho Que me gabar De nada disso Não é eu Que sou forte Beleza meus irmãos Mas isso não me torna Melhor do que quem Infelizmente Caiu E ninguém sabe lá pra frente Se Eu já vi pregador Na igreja Que batia Você tem que dar valor Nesse lugar Que você está sentado aí Porque muitos Estavam aqui dentro E hoje passam na frente E não tem coragem de entrar E quando aconteceu Na família dele Quando um dos filhos dele Infelizmente Acabou 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 cometendo Pecado de adultério De fornicação E não teve força mais Pra voltar pra igreja Nunca mais ouvi pregar Nunca mais ele falou Sobre esse tipo de coisa Porque uma coisa É você falar Pros outros Mas quando acontece Na tua vida Com um da tua família Com teu filho Com teu pai Com você Aí você vai falar Que você Que Deus não vai te perdoar Beleza Meus irmãos Então Bem-aventurados os misericordiosos Que eles alcançam A misericórdia Beleza Irmãos Vamos lá Mas isso não me torna Melhor que uma pessoa Que tenha caído Nesse pecado A pessoa que cometeu Esse pecado E se arrepender Ali está escrito É Mas esse é o corretor Do meu celular Que é uma porcaria E se arrepender Ele encontrará a salvação Assim como eu e você Agora Se A pessoa Nós temos que reconhecer Também que somos pecadores Por isso que nós temos Sempre que pedir perdão Pelos nossos pecados Não é erros não É tapasar o capeneira Agora aquele que vive No adultério Na fornicação Na prostituição E não tiver Na mentira Na porfia Na heresia Na grotonaria Na bebedice Eu esqueci De complementar Essa frase E não tiver Arrependimento Esse encontrará A condenação eterna Pois desprezou O sacrifício De Jesus Cristo Na cruz Então tem diferença Entre cometer um pecado E viver E praticar o pecado Pense nisso E quando ver um irmão Que já caiu nesse pecado Tem misericórdia Pois Jesus Cristo Mesmo disse Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Deus te abençoe Vai vendo Daí ele respondeu Tenho visões diferentes Eu concordo Com a pessoa que pecou Voltar para a igreja Não estou falando aqui Voltar para a igreja Mas ter ministério jamais Aí é outra história Agora quanto a doutrina A graça Só na congregação Aí voltamos Aquele que eu estava falando Da idolatria Mas quanto a doutrina E a graça Só na congregação Pode falar Só na congregação Então Aqui é um equívoco Os irmãos já Mandaram Circular Falando disso aí Que não é só A congregação que salva Não é só na congregação Que está tudo certo Para ver se os irmãos entendem Mas parece que os irmãos não entendem Qual que é o problema Que a informação errada Foi Propagada durante anos E quando os irmãos Retratam Ou procuram retratar Mesmo que de forma velada Eles fazem A circular Ninguém lê mais Que nem foi o caso Da circular 182 Falando sobre A salvação é pela fé E não pelas obras Mas cadê Que as pessoas Vêm falando A irmandade não Deixa pelos panos A circular Esqueci o número agora Que fala que a congregação Não é a graça de Deus Também Está esquecida Né Nessa mesma circular Diz que não é para chamar As outras igrejas de seitas E nem as pessoas De outras denominações De seitários Ninguém mais fala Nessa circular Tá Então tem coisa Que eu vou trazer aqui De novo para o canal Para a gente Abrir os olhos nessa parte Beleza irmãos Tá Mas falar que é só Na congregação Que tem a doutrina Só na congregação Que tem a graça É só obra Irmãos Isso aí Sinto informais Mas os irmãos Equivocados E chega a ser idolatria Tá É só dar uma olhada Nas igrejas evangélicas Do Brasil Sua política é dinheiro E busca de bens materiais Onde tiver seu coração Estará seu tesouro Tá Tem crente Na congregação Que Que isso que você falou É verdade Tá Que ele vai para a igreja Se a A pregação for sobre Doutrina, salvação E vida eterna Ele não dá uma glória Mas Se a pregação For sobre bens materiais Virar de cativeiro É E promessas De dias melhores Ele racha na glória Da pirueta E fala até em língua Então O coração dele Tá nessas coisas E ele tá se enganando Lá dentro Beleza meus irmãos Então é uma coisa Que a gente tem que tomar cuidado Tá bom Mão Jonas O nosso irmão Jorge Que entrou no finalzinho Da conversa aqui Felizmente me parece Que vai levar mais tempo ainda Pela dureza de coração O caminho é de paz Não quero justificar tudo Umidade muitas vezes É Reconhecer muita coisa Mesmo assim Pôr nas mãos de Deus Esta nova geração É Quer esperar só na justiça da terra Ou terrena Daí eu já não sei Não tava falando O nosso Mão já mudou o foco Do nosso assunto aqui Ah não sei que você tá falando Do contexto do vídeo original Tem gente que tá tentando entrar Que acabou perdendo a liberdade na igreja Que quer voltar a tocar Alguma coisa assim Na marra Eles entram até na justiça pra isso Talvez seja nesse Nesse contexto Que o Mão tá falando É Né Eu tava na conversa aqui com o Mão Jorge Era outro assunto Sobre salvação Né Sobre liberdade na igreja Talvez seja isso que o Mão tá falando Tá Eu acho que Passado aí Estipula lá Um tempo Pra pessoa ficar sem liberdade Pra ela Né Realmente Né Ter uma disciplina Eu sou a favor da disciplina Né Disciplinar Ó Agora você vai ficar sem tocar Coisa e tal Vai ficar sem liberdade e tal Estipula um tempo lá Depois devolve Não vejo problema nenhum Quanto a ministério Mãos Músico Né Eu não vejo problema do músico voltar a tocar Não vejo problema Tá bom Mãos Uma organista Voltar a tocar Uma jovem Que cometeu Fornicação Um jovem Passa um tempo lá Estipula um tempo lá Pra ele ficar sob disciplina E depois Voltar a liberdade pra ele Né Mostrar durante Toda a igreja Tal, tal Né Já que ele mostrou Arrependimento genuíno Não vejo problema dele voltar a tocar na igreja Eu Agora a minha opinião Agora quanto ao ministério Digamos Um irmão Que era cooperador Cooperador de jovem Até ancião Que fornicou Né Ele Volta Né Se arrepende Tem certeza disso Volta a congregar Eu acho que a liberdade Né De congregar A liberdade de chamar Isso daí Acho que não tem problema nenhum Quanto a voltar A liberdade A volta do ministério Eu já não acho que seja bom Já não acho que seja legal Pois ele vai ter que pregar Uma coisa que ele não vai poder Né Mais falar Ele não vai ter moral Digamos assim Pra falar Ele vai estar sempre manchado Né Uma das recomendações Que a pessoa seja idônea Irrepreensível Né Pra que ocupa algum Algum cargo Algum episcopado Que nem diz lá Na bíblia Né É É Então Infelizmente Nesses casos Não vai poder Né Mas agora no músico Eu não vejo problema no músico Lula pra tocar Tá Essa é a minha opinião Já aí já é Particular de cada um Tem gente que vai achar que não deve Tem gente que vai achar que deve Eu acho que daí Já tem que ser conselho Os irmãos lá Se reunir Sentar Pode Não pode Agora quando a questão De ministério Assim Com o operador de jovens Com o operador Né Diácono Assim Aí eu já não acho que Não vai pegar bem não Tá Eu concordo com o Mão Com o Mão Jonas lá E em partes aqui Com o Mão Jorge Beleza irmãos e irmãos Tô sendo sincero aqui Com vocês Tá Agora vamos lá Essa nova geração Quero esperar na justiça da terra Ou terrena Você esqueceu que somos Peregrinos aqui Eu esqueci Então beleza Obrigado por me lembrar Tá bom Mão Jorge Nossa esperança é Jesus Cristo Busque a paz e segue Larga um pouquinho da internet É irmãos Eu tenho que falar Que eu tenho Ficado um pouco na internet Mas também agradeço a Deus Que foi Um pouco Trabalho da internet aqui Que me fez ter um contato melhor Com a Bíblia Né A coisa que eu tava em falha Em falta Digamos assim Diante de Deus É o que eu ia falar também No vídeo eu acabei esquecendo Né É O crente tem falhas Tem faltas Né É A gente Ficar muito tempo Sem orar a Deus Se a gente tá em falha Diante de Deus Uma falha que eu Olha Eu nunca fiz jejum Nunca jejuei na vida Irmãos Eu acho que eu acredito Que seja uma Eu estou em falha Em falta Né Diante de Deus Nunca fiz um jejum Né A minha congregação Gosta de comer Acho que é meio complicado Pra gente fazer jejum Né Mas Seria uma falta Diante de Deus Ficar sem ler a Bíblia Uma falta Diante de Deus Não é pecado Mas é uma falta É Sem congregar Sem estar congregado Com a imandade Cultuando a Deus Tá Isso eu acredito Que seja uma falta Também Diante de Deus Então Isso é uma coisa Né Uma fraqueza Pessoa Gosta Tem fraqueza Tem a queda por bebida Ele não bebe Mas ele tem aquela fraqueza Então ele vai lutar A vida inteira dele Contra aquela fraqueza Tá Porque ele sabe Que se ele beber Ele não vai beber pouco não Ele vai encher a cara Então ele tem uma fraqueza E essa fraqueza Pode vir gerar um pecado nele Então ele vai sempre lutar Contra essa fraqueza Que tá na carne dele Tá Mesma coisa uma pessoa Que digamos lá No mundo Era Homossexual Lembrando Já Tem vários amigos Amigos e amigas homossexuais Não tem nada contra Pessoas homossexuais Mas a Bíblia Condena a prática Do homossexualismo Isso a gente tem que falar Corretamente Então a pessoa Converteu ela Ela tá livre disso Se Deus quiser sim Mas muitos vão lutar A vida inteira Contra essa fraqueza Porque ela pode Vigilar nele Pecado Se ele cometer de novo Aquela Aquele erro Ele vai se tornar um pecado Beleza meus irmãos Então É isso que eu queria falar Nesse vídeo Respondendo a seus irmãos E pra terminar Eu queria Ler Tiago Acho que aqui a tradução Tá Tá Mais próxima da nossa Tá Em Tiago Capítulo 5 Em Tiago Bem no finalzinho Tá Versos 19 e 20 Tá Meus irmãos Se algum De vós Né Ou na nossa Bíblia Se algum De entre vós Se É Se desviar da verdade E alguém O trouxer de volta Né É Lembre-se disto Que converter um pecador Do erro do seu caminho Salvará a vida dessa pessoa E fará Multíssimos pecados Sejam perdoados Na nossa Bíblia Tradução João Feira de Almeida Irmãos Se alguém De entre vós Se tem desviado da verdade E alguém o converter Saiba Que aquele que fizer Converter do erro do seu caminho Um pecador Salvará da morte Uma alma E cobrirá Uma multidão de pecados Beleza meus irmãos Então É É isso Nós temos misericórdia Quem quer Alcançar misericórdia Ele tem que ter misericórdia Senão Deus não vai ter misericórdia De nós Não é porque a pessoa Cometeu um pecado Desse nível E é um pecado Grave Digamos assim Diante de Deus E eu achava antigamente Que pecado é pecado Não tinha Mas eu assisti um vídeo Muito interessante Lá no canal Arca CCB E O meu Marcelo Fez uma narração Um trabalho De edição Fantástico Mas fora isso O contexto que ele trouxe Fez lembrar Que Pouso Pilato Chegou lá pra Jesus Falou que se ele Que ele tinha poder Pra Pra libertar ele Mas ele precisava Negar o que ele falou E Jesus Cristo falou Criar uma mentira Pra prejudicar alguém Tem consequências Muito mais graves Mas é um pecado É a mesma coisa Mas tem Um grau de Maior Diante de Deus Beleza meus irmãos Em tudo Nós devemos pedir sempre Perdão Misericórdia pra Deus Pedir perdão Pelos nossos pecados Pelos nossos erros Pelas nossas fraquezas Pelas nossas faltas Diante de Deus Nunca esquecer De pedir perdão Pelos pecados Tá bom irmãos Depois que saiu esse ensinamento Que não era pra pedir perdão Por pecado Confesso pros irmãos Que eu não tive mais prazer Em Em orar na igreja Sabe fazer oração de súplica Né Não me sinto Parece que eu não tô sendo verdadeiro Então Foi poucas vezes Que eu levantei A minha voz Na oração na igreja Né Na oração de súplica Por causa desse ensinamento Porque eu Nas minhas orações Eu sempre peço perdão Pelos meus pecados Irmãos Tá Meus erros Minhas faltas As minhas fraquezas Tá Então A gente falar que não tem pecado A gente tá em Erro diante de Deus Tá bom Vou deixar aí no finalzinho Dois vídeos Que eu falei Que são Do próprio irmão Salvador Bueno E Do Claudio Marsola Falando Sobre o pecado de morte E os irmãos Conferem aí Esses vídeos aí Eu não consegui achar Um vídeo original Porque primeiro Que a congregação Agora não deixa mais Os vídeos salvos E também não consegui Achar em nenhum canal Esses vídeos Esses cultos na íntegra Eu peguei os vídeos lá No canal Do irmão Josafagra Que é um crítico CCB Se não é o maior É um dos maiores Tá Eu só fiz o recorte Das falas dele Aí Se os irmãos quiserem ver Depois os comentários dele Daí tem que entrar lá No canal dele Tá No canal do Mojo Josafagra Vou até deixar o link Na descrição Quem quiser ver os vídeos Na íntegra Ele tem os comentários dele As análises dele Mas eu peguei só os trechos Da fala desses nossos dois irmãos Anciais lá do Braz Beleza meus irmãos Então Nós devemos parar Com esse negócio De falar Que aquele fulano lá Cometeu o pecado de morte Tá Que aquele fulano lá Tá desviado Tá Desviado é aquela pessoa Que se apostatou Que ele tá Querendo Tá saindo fora da fé Pra que não se desvie completamente A gente tenta trazer de volta E não acabar de empurrar ele Né Pro mundo Né Com o piscina da carne Não Se a gente conseguir Fazer com que essa pessoa Se arrependa E volte pros caminhos de Deus Né Lembrando que nós não vamos ser salvos Pelas nossas obras não Tá Esse é papel Do crente É obrigação do crente Temos que amar o nosso próximo Como a nós mesmos Então Não Mas nós não vamos ser salvos Pelas nossas obras não Mas é Papel do crente Tem que fazer esse tipo de coisa Amar o seu próximo Amar os nossos irmãos E não que a pessoa lá Meter um adultério Uma fornicação Deixa de ser crente Ou Não merece mais uma paz de Deus Tem irmão que nem salda mais Isso aí Meu Deus irmãos É uma ignorância tremenda Tá E eu falei sobre voltar A tocar na igreja E eu Agora minha opinião Não vejo problema nenhum Mas Aí é a opinião de cada um O que vale É não desfazer Não querer se achar melhor Do que eles Ou achar Ah vai encher a congregação Agora de pecador Que eu já ouvi essa frase Deus nos guarde disso Então fica aí Esses dois vídeos agora no final E os irmãos assim Ouçam o que os nossos dois anciãs falaram E depois deixe seu comentário O que você achou De tudo que eu falei Do que os irmãos falaram E tá Mas sempre com respeito Tá bom irmãos Desabençoe a todos Até os próximos vídeos Não esquece De deixar o like E se inscrever no canal Beleza Vai vendo Pecou de morte Pecou de morte E a esposa dele E a esposa daquele E aquela moça Pecou de morte Irmão Nós não temos Esta autorização De Deus Para fazer um riso De tamanha grandeza Nós não temos Nunca devemos Em hipótese alguma Dizer que fulano Pecou de morte Não podemos dizer isso Está escrito Há pecados Que são para a morte E há pecados Que não são para a morte Mas o pecado E o adultério Diz a palavra assim Aos adultos Deus os julgará Então Juízo nosso Não cabe Em pessoa nenhuma Quanto a salvação Dizer que é um pecador Dizer que Pecou de morte Isto não Irmão Isto não está em nós Porque a salvação Também não está em nós A salvação Está no Senhor E somente a Ele Irmãos Os irmãos Sabem que esta parte Aqui no Desse 15 de Atos É uma É um ajuste Podemos dizer assim Do que era o Velho Testamento E o livro Não era o Testamento Ali os 10 mandamentos Dos 10 mandamentos Os apóstolos Seguraram A terra A parte Do sacrificar No ídolo Do sufocado Da fornegação Que é o adultério Guarda isso E quem não guardasse Aqui pra nós Aqui pra nós Falando A servos de Deus E Fazendo isso Não falou Quem fizer Quem não fizesse Não falou também Quem não fizer isso Está excluído da graça E nem falou Quem fizer isso Não tem salvação Fazendo isso Diz aqui a palavra O E depois Diz aqui ainda Diz aqui embaixo Na verdade Aquele sacro Que é Que os abstenhais Sacrificavam Os filhos E no fã Do sangue E da caridade E da fornegação A quais coisas Fazer bem Se vos guardares E de ser sábio Para cá Fazendo isso Vem vos guardar O vosso caminho Vai ser Livre Não colocou Pesso Não colocou Morte E nem colocou O pecado de morte Em cima de ninguém Vem vos guardar Não é outra coisa Irmão Não adianta Irmão Achar que é Que morreu Tá queimando Não é Lendo Isso Então Muitas coisas Irmão Quando algumas Pessoas Fazer Com a graça Acontece Alguma coisa Imprudente Ou Alguma infelicidade Não pode Pesso Não pode Não pode Não pode Pôr Uma sentença Procure Indiretizar Você fez Sim Procure Não fazer Mais Se isso Te condena Não pratique Mais Então E agora Irmãos Essas duas Recomendações Esse vídeo Mais essa Palilite Os irmãos Confere Tá Deixa o like Inscreve o canal Ativa o sininho E se vemos Nos próximos vídeos Tá bom Meus irmãos Abençoe a todos Vai vendo Abençoe a todos Abençoe a todos E se ver Estimando a todos Abençoe a todos Abençoe a todos Obrigado.